E tem muitas pessoas aqui que Deus tá mandando sair de suas casas pra evangelizar E tem muita gente que tá desobedecendo Quando Deus falar contigo vá Porque eu não vou apontar, mas Deus tá me mostrando Vá lá, mando ele, vá sério Vá menor Quer ver Jesus na tua vida, irmã? Levanta a mão pra gente adorar, vai! Quer ver Jesus na tua vida, irmão? Quer ver Jesus na tua vida, irmão? Comece a adorar Quer ver Jesus na tua vida, irmão? Levanta a mão e come! Mais uma vez! Quer ver Jesus na tua vida, irmão? Quer ver Jesus na tua vida, irmão? Comece a adorar agora, agora, começa a adorar Agora, agora, comece a adorar Agora, agora, comece a adorar Agora, agora, comece Ama salvar, ama salvar, ama salvar o Jesus Deixa, rama Ama salvar o Jesus Quem vai dar lugar comigo aí? Quer ver Jesus na tua vida, irmão? Quer ver Jesus na tua vida, irmão? Quer ver Jesus na tua vida, irmão? Comece a adorar Quer ver Jesus na tua vida, irmão? E aí? Comece a adorar Agora, agora, 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 comece Amassar, amassar Amassar o barro, Jesus Amassar o barro Amassar o barro Amassar o barro, Jesus E meu Jesus é o oleiro Que é És um vaso precioso Para transbordar o sal E o que é Essa barra Receba o poder E fica na posição Ele vai usar você E fica na posição Ele vai Adorar Agora, agora, comece Agora, agora, comece Adorar, agora, agora Comece Quem vai Outra luta, outra luta Outra luta, outra luta Outra luta, outra luta Amar salva, amar salva, amar salva, Jesus Olha aí, olha aí, meu Jesus Já pegou ali, já pegou aqui Já está pegando ali Eis o vaso Para transbordar o céu Receba a missão Receba o poder E fica agora, meu filho Você recebe na canela e vai E fica na posição Ele vai usando Adora, adora Começa a adorar Agora, agora Pegou, 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 pegou Onde o olheiro aqui, onde o olheiro ali Onde o olheiro ali Onde o olheiro aqui, onde o olheiro aqui Coloca a mão no meu teu irmão aí Coloca a mão no meu teu irmão aí agora Quebra Jesus na tua vida Conta aí vai Só, 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 só Quer ver Jesus na tua vida irmão? Começa a adorar Quer ver Jesus? Abre a boca adorar Quer ver Jesus na tua vida irmão? Eu recebo o meu milagre Quer ver Jesus na tua vida irmão? E aí? Comece a adorar Adore 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 Comece agora, agora Comece agora, agora Comece Amassabá, amassabá, amassabá E calando remai E apa e alabante o que mandai E mando remantai Eleviou vina cantou emai Eleviou vina cantou emai Eleviou vina e se O Dibi cantou emão tolevai Elevantou que mandou emai Ela vai assim de comandar emai Eleviou vina cantou emai O Espírito Santo tá passando aqui O Espírito Santo tá trabalhando ali O Espírito Santo tá trabalhando aqui O Espírito Santo tá trabalhando aqui Ele está passando aqui nesse lugar Olha ele aí Olha o olhando aqui Olha o olhando aqui Olha o olhando aqui Deixa Deus trabalhar Deixa Deus usar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus Oh, deixa Deus trabalhar, oh, deixa Deus Jesus é o aleiro És um vaso para desmordar o sangue Receba, receba o poder E fica na posição, ele vai usar você E fica na posição, ele vai usar você Agora, agora, começa a adorar Agora, agora, começa a adorar Agora, agora, começa a amassar o barra, amassar o barra, amassar o barra, Ruzé Segura a mão do teu irmão aí agora Amassar o barra, Ruzé Amassar o barra, Ruzé Amassar o barra, Ruzé Tenha certeza de uma coisa Que você vai sair daqui de posse da tua vitória Satanás pode fazer você sentir dor Joga uma seta maligna Mas tu vai dizer, Satanás Eu recebi a minha vitória nesta manhã Satanás, eu recebi a minha vitória nesta manhã Dá um ré maior pra mim só nesse corinho E vamos encerrar Amém Vamos cantar esse corinho aqui Jacob, segura o anjo Segura aí Jacob, olha só, segura aí No refrão é isso aí Mas na hora que a gente pegar A bateria, olha pra cá Por favor Na hora que pegar Me dará a minha bênção Mais rápido a ligeireza Não vou lerão Que fica melhor Tá bom? Me dará a minha bênção Pra aí você vai pisar agora Em tudo agora que você Que o Senhor repreendeu da sua vida Se você recebeu a libertação Você joga no pé e vai pisar em cima Se Jesus te deu a cura Lança a enfermidade agora por terra Se alguém te persegue Lança a calúnia por terra agora Em nome de Jesus Cristo Olha pra cá irmãos Ó, ó, ó Levanta a mão assim E diga Senhor Jesus Eu creio Em tudo Que o Senhor Profetizou para mim Tudo aquilo Que o Senhor falou Através Da boca Da tua serva Agora Eu tomo posse da minha vitória E todo o mal agora Eu coloco agora Nas minhas mãos Juntas as mãos Irmão, vá Juntas as tuas mãos Juntas assim, ó Juntas as mãos assim Em forma de receber E diga assim Eu coloco agora Todo o mal agora Nas minhas mãos Fecha a mão agora, irmão Eu senti aqui um fogo Nas minhas mãos Aqui bem forte Todo o mal que foi lançado Contra a minha vida Já está aqui Nas minhas mãos E agora Eu vou lançar E vou pisar em cima Eu vou pisar Vocês vão fazer assim, ó Ó, ó Já joguei Já pisei Agora vocês Faz o mesmo Joga e pisa agora E segura Segura debaixo do pé Vai, joga e segura Pronto Segura aí Não pisa Segura Na hora do refrão Vocês vão tirar O pé do chão Vai pisar Segurou É pela fé Tudo é pela fé E eu já vi pessoas Receberem Porta É, é Porta de A pessoa estava Para vender uma casa E meu esposo Nós fizemos Esse ato profético Acho que foi Que inclui Das almas Mesmo numa vigília E nós fizemos Esse ato profético E quando Essa irmã Fez esse ato profético Ela não conseguia Vender a casa dela E de repente Na semana que ela fez No dia que nós Estávamos na vigília Ela fez esse ato profético Quando foi na semana Ela conseguiu vender A casa dela E comprou outra casa Ela recebeu a vitória Então se você crer Toma posse Da tua vitória Em nome de Jesus Você já colocou Por terra Está debaixo dos teus pés Você vai pisar no refrão Me dará minha bênção Para depois subir Você vai tirar o pé do cheiro E vai pisar comigo Agora pega Para valer Para não dar quebrada Cantem comigo assim Vamos lá Pastor Manuel Vamos adorar Jacó Segurou o anjo E o que? Segurou E não deixou Subir Jacó Segurou o anjo Segurou E não deixou Subir E o anjo Perguntou Dizendo O que tu queres Que eu te faça Segura a mão Do teu irmão Aí Segura Já correspondeu Dizendo o que? Me dará minha bênção Para depois subir Me dará minha bênção Para depois subir Me dará minha bênção Pisa por fé crente E vai pisando E vai pisando vai 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 Me dará minha bênção Já conseguiu o anjo Segurou e não deixou subir Tem crente Recebendo lá atrás E o anjo Perguntou Dizendo O que tu queres Que eu te faça Jacó Respondeu Dizendo Me dará minha bênção Para depois Pisa na derrota Pisa nos gigantes Pisa na derrota Pisa na serpente Para esmagar Pisa nela Esmagar ela Pisa nela Esmagar ela Pisa nela Esmagar ela Pisa, pisa, pisa e vai Está na luta Segura o anjo Segura e não desce Segura e manda o teu irmão Para te ajudar Segura e não desce Só subir E o anjo Pega o dão Dizendo O que tu queres Que eu te faça Jacó Respondeu Diz Segura Porque desorganizou Aqui Está na luta Segura o anjo Vai Segura e não desce Ele subir Está na prova Segura o anjo Vai Segura e não desce Ele subir Ele vai te perguntar Dizendo O que tu queres Que eu te faça Você chorando Responde Dizendo Me dará minha bênção Para depois E tira o pé do chão Pisa na serpente Pisa na serpente Pisa na serpente E quero esmagar E pisa na serpente E pisa na serpente Pisando nela Nós pickpado Esmaga e esmaga 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 Esmagar ela Pisa nela Pisa nela Ela é Para esmagar Pisa Pegou 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 E vai pisando E vai pisando Vai pisando Vai na bar生 Alasai, me dará minha benção, me dará minha benção pra depois, levanta a mão pra terminar, me dará minha benção, assim pra terminar, levanta a mão pra terminar, me dará minha benção, me dará minha benção, me dará minha benção pra depois. Quem comanda nesse manto É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Quem comanda nesse manto É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo Quem pode levantar a mão e dizer glória Deus abençoe Amém Esperem a bênção apostólica Desde já Deus abençoe o pastor Manuel Nascimento Deus continue abençoe a sua vida A vida da sua esposa também Que Deus abençoe a vida dela